Inteligente como o gato e motivado como o cachorro, ninguém te segura. Mas, se você não for muito inteligente, fique tranquilo. Procure ser o menos motivado. Eu gostaria de mostrar pra vocês uma sugestão de um líder fantástico, de um modelo fantástico. Mostra o rosto dele. Esse é bom, não é? Esse merece. Parabéns pra ele que ele é bom. Eu não quero falar da parte religiosa, que é espiritual, que nem precisa. Eu quero falar da parte humana. Se você quer ser um funcionário fantástico, aprenda com esse homem. Nunca existiu um funcionário tão comprometido como esse homem. Esse homem ganhou a missão do chefe dele, do líder dele, do pai dele. Foi lá e cumpriu. Ele não quis saber se era fácil, se era difícil. Ele foi lá e cumpriu. Você quer alguém mais comprometido que esse homem? Se você quer ser um funcionário extraordinário, aprenda com esse homem. É o funcionário mais extraordinário que alguém poderia ter. E se você quer ser um líder fantástico, você quer ser um líder muito além da excelência, aprenda com esse líder. Esse homem pegou 12 funcionários sem talento nenhum e fez deles pessoas que mudaram o mundo. Ele era um líder tão fantástico que ele conseguia lapidar o que as pessoas tinham de bom. Ele tirava o que as pessoas tinham de bom e fazia acreditar que elas podiam ser melhores. Esse líder, ele conseguia fazer as pessoas se sentirem amadas. Nunca o funcionário se sentiu tão amado como os funcionários desse homem. E esse homem era um líder fantástico. Ele não ficava no ar-condicionado, ele não ficava na tenda. Ele ia junto, ele acompanhava, ele sentia o mercado. Você pode até não acreditar nesse homem, mas nós temos que admirar esse homem. Esse homem é extraordinário. Ele conseguiu, como ninguém, colocar o sonho no coração dos funcionários. Num lugar onde os funcionários não tinham nem condições de sonhar, nem de ter esperança. Ele foi lá e disse, nós podemos mudar o mundo. O nome mais procurado na internet mundial é Jesus Cristo. Porque ele é um sucesso absoluto. Vai ter dia que você vai escorregar. Vai ter dia que você vai cair. E o que ele veio nos lembrar é isso. Que cada um de nós precisa acreditar mais em si mesmo. Acreditar no país onde vive. Acreditar na sua empresa, no seu trabalho. Acreditar na equipe e acreditar em Deus. Quando você acredita em Deus, se pode cair um milhão de vezes. Deus vai te levantar um milhão em uma. Porque para Deus não importa quantas vezes você cai. Para Deus não importa quantas vezes você quer levantar. E acredite, você pode ser muito melhor do que você já é. Procure o topo. Porque produtividade, qualidade, excelência, isso é obrigação nossa. Deus nos fez para isso, para ser cada vez melhor. Para buscar o topo. E eu espero nessa noite ter, pelo menos, lembrado vocês que cada um de nós pode ser melhor do que já é. Que cada um de nós pode buscar o topo e ir além do topo. Busca o topo. É lá que a gente vai se encontrar.